Pra ser sincero, só o que espero, que seja pra sempre o que for Sonho com medo, escondo um segredo, sempre te quis, sem rancor Foi, um pranto foi, dias foi, e não vai mais voltar Então tira as mãos de mim, então tira as mãos de mim Sei que não posso voltar a sentir essa dor Então tira as mãos de mim, então tira a dor Não fui eu que apontei o revolver em seu coração Tira as mãos de mim